A gente está indo agora para a Intelbras A primeira visita que a gente fez não deu muito certo A gente só pôde ficar do lado de fora Mas acho que essa vai dar certo A gente vai ver se consegue entrar lá dentro Pegar algumas imagens Lá, ó E o desafio do conhecimento está muito bom Essa segunda tarefa foi um pouco difícil para a gente Principalmente por causa da chuva E espero que a gente consiga É isso aí Se inscreva no canal A gente está mais uma vez aqui nesse Eubras, dia de chuva, para mostrar para vocês a linha de produção do telefone. Olha, as mais que a gente conseguiu seguir, eu acho que ninguém ia conseguir. Fiquei realmente feliz em fazer essa última visita, porque nós conseguimos entrar nos meios de produção, conseguimos enrolhar bastante, e além de que a gente conseguiu uma entrevista de ônibus. A matéria-prima que é usada para a fabricação dos telefones, aqui na Eubras, ela vem de onde? Então, na grande maioria, a nossa matéria-prima vem da Ásia, basicamente da China, por conta de volume mesmo. É lá que estão os grandes fabricantes, principalmente os componentes eletrônicos, que é o principal item que nós utilizamos nos produtos. Então, em termos de competitividade de custo, e com uma qualidade adequada, a China é o que tem hoje de mais competitivo. Então, nós importamos basicamente tudo de lá. Poucos itens são... Porque estão na matéria-prima. Da matéria-prima. Poucos itens são nacionais, assim, às vezes embalagem, manual, alguns outros itens, que aí você consegue desenvolver alguns fornecedores nacionais que tenham capacidade para fornecer. Mas, em termos de volume, preço, realmente a China é um saco. Como que é feito, no caso, esse processo, passo a passo, se você poderia me descrever? Sim. Então, o primeiro passo, quando uma matéria-prima chega aqui na empresa, existem dois momentos iniciais. Um é a parte de lançamento fiscal mesmo, né? Então, todas as matérias-primas vêm com nota fiscal, tudo certinho. Tem um lançamento fiscal. E esse lançamento fiscal, ele é muito importante para nós, porque tem toda uma parte tributária e que é importante para a empresa. E a classificação fiscal do item, né? Eles existem... Há códigos específicos que têm que ser bem cadastrados para que a gente possa se aproveitar de alguns incentivos fiscais, tá? Então, nós temos uma equipe de controladoria que faz o lançamento dessas notas, né? Nosso sistema. Que aí, depois, vai gerar todo o fluxo de pagamento ao fornecedor e tudo mais. E um outro passo, aí, é o processo de inspeção mesmo da matéria-prima, né? Então, existem algumas matérias-primas que nós conseguimos ter qualidade assegurada. Então, ou seja, o fornecedor manda para cá, a gente nem inspeciona. A gente põe direto no nosso estoque, né? No nosso amonxerifado. Mas, existem matérias-primas que nós não conseguimos ter esse processo ainda. Então, aí, nós temos uma equipe de inspetores que, por amostragem, seguindo uma especificação técnica, faz uma inspeção nessa matéria-prima. enxerga N questões, né? Cada componente, cada peça, tem um tipo de inspeção diferente. Às vezes é cor, às vezes é dimensão, às vezes é tolerância do componente. Então, são feitos os testes, né? Então, a partir do momento que essa matéria-prima está liberada, ela vai para o nosso estoque de matéria-prima mesmo, o amonxerifado. E, a partir dali, a matéria-prima está liberada para ser consumida na fábrica. Então, como que acontece? Todo mês, algumas áreas da empresa se reúnem, né? A área comercial, a nossa área de programação de fábrica, a nossa área de logística. E, com base na expectativa de vendas, nós fazemos o planejamento da produção, que é a reunião de panorama, que nós chamamos. Então, nessa reunião de panorama, é decidido o que nós vamos montar e tal. E essa informação abastece também a nossa área de logística para ficar colocando os pedidos de matéria-prima futuramente, que vão vir. Então, com base nesse volume de produção que é decidido montar diariamente, nossa área de PCP, de programação de produção, faz o plano diário. Então, o que vai ser montado mensalmente, desdobrado no semanal, no diário e por hora. Então, cada produto de telefone ou de central, tem um tempo padrão para ser montado. E, em função disso, a gente define qual é a capacidade nossa de produção por hora, por semana, por mês. Então, a partir do momento que a linha de produção tem essa informação, ela começa a programar a linha. Então, existe uma equipe de colaboradores, que são colaboradores que nós treinamos aqui mesmo, na empresa. São pessoas que têm, vamos dizer, um processo de curso para ensinar, assim... É, porque as pessoas não vão saber... Ah, então tem o método preparatório da própria empresa em relação a isso. Exatamente. Então, as pessoas entram, elas ficam em treinamento nos primeiros dias de trabalho, para poder aprender a montar os produtos. E, a partir disso, elas começam realmente a montar. Então, com esse plano de produção, a liderança da fábrica, ela faz, então, o planejamento para montar. Aí, isso... Existem os abastecedores de fábrica, que abastecem a linha, retiram essas matérias-primas do almoxar do fábrico, vão abastecendo a linha de produção, né? E cada montador tem a sua etapa lá do processo para fazer. Então, a matéria-prima, ela fica toda à disposição deles. Já existe um procedimento operacional, que como o montador tem que fazer para montar, ou para injetar a peça lá na injetora, ou para tampografar, marca em teobras. Então, tudo existe um procedimento operacional. E as pessoas começam, então, a produzir. Então, é feito toda a produção ali. Então, primeiramente, na questão do telefone, O primeiro processo é a inserção dos componentes nas placas. As placas, elas vêm lisas, né? Nuas, que a gente chama. Elas passam por um processo de inserção automático, primeiro, que são com componentes SMD, que a gente chama que são componentes que são colados sobre a superfície da placa. E existem alguns componentes que depois são inseridos mesmo, que são componentes maiores. Passando pelo processo de montagem de placas, passa pela soldagem, a placa é testada, e depois segue para a linha de produção final, que a gente chama. Aí sim, a placa vai para dentro de uma carcaça, vai se agregar monofone, cordão e outros acessórios. Todos os itens, né? Que compõem o produto. Montou. Tem um teste final, que é feito, né? Por uma montadora. Embalagem. Segue para a embalagem coletiva, né? No método xerink, que a gente chama, que é como se fosse a vácuo, né? Xerink para as peças. E estando ali, esse produto vai para a nossa expedição, né? E à medida que o comercial vai saturando, o nosso pessoal da expedição vai separando esses materiais e vai despachando. Então, como a gente está falando do telefone, assim mesmo, no caso do produto que a gente está descrevendo, esses processos, além da matéria-prima que vem importada, no caso da China, como o senhor me falou, tem algum outro acessório, algum outro componente do produto que não é fabricado aqui na empresa, ou é só a matéria-prima no livro? Nós temos uma parte da nossa produção, algumas coisas, são feitas no presídio São Pedro de Alcântara. Como atividade. Isso. Então, a gente aderiu naquele projeto de colocar alguns trabalhos no presídio. Com isso, eles têm lá redução da pena, ganham salário e tal, né? E nós temos, em alguns momentos, a gente terceiriza, por exemplo, o monofone, eles montam o monofone lá para nós. Mas, assim, nós... Supervisionamos. Nós que supervisionamos, né? Nós temos uma equipe própria que leva o material para lá, é como se fosse uma linha de produção, só que ela está fora daqui. No que, ainda não, é um benefício tanto para eles como para vocês. Exatamente. Para eles, no caso, seria esse benefício, no caso de eles se interna, para vocês ajuda no currículo. Exatamente. Em termos ecológicos, assim, o que a Intelbras se preocupa em fazer em questão do telefone? Aham. No método do telefone, no método de produção do telefone. Bom, em 2006, a Intelbras, ela decidiu buscar a certificação desde 14 mil, né? Então, hoje a gente tem a certificação e, com isso, a gente teve que adotar diversos métodos de trabalho dentro da fábrica, né? Então, desde a questão de reciclagem mesmo e de separação de resíduos, todo o cuidado... Existem telefones com materiais risparos? Que nós usamos hoje, ainda não, né? Mas, assim, os resíduos que a gente gera do processo produtivo, todos eles têm uma destinação correta. Então, é tudo segregado, separado... Podem até ser reutilizados para a produção de outras coisas. E são, por exemplo, no caso do ABS, do plástico, aquilo que fica, que a gente chama como borra na injetora, que é um material que a gente não vai mais utilizar porque, para o nosso processo perder a qualidade, ele é vendido para outras fábricas poderem usar em coisas que não têm tanto problema. Por exemplo, balde e outras peças que não têm tanta exigência de um brilho de peça ou alguma coisa assim quanto um telefone. Então, tem materiais que a gente vende, que aproveita, né? E todos os resíduos são separados, né? O que mais pega, assim, a gente tem tentado criar algumas alternativas é com relação às baterias, né? Porque, como o nosso volume maior é de telefone sem fio, a gente tem por obrigação criar uma alternativa, né? Para que o cliente possa descartar a bateria dele. Então, dentro da empresa, a gente tem postos de coleta para que os colaboradores possam trazer de casa também outras pilhas e baterias que eles utilizem. E nós orientamos toda a nossa rede de assistência técnica para que ela possa ser um ponto de coleta também, né? Então, pegar isso e aí nós temos aqui todo um tratamento adequado para fazer. Nós não temos ainda um produto ecologicamente correto, vamos dizer assim, né? Um produto totalmente reciclado. Um telefone que é totalmente reciclado. Não temos ainda. Mas é algum projeto da empresa no futuro buscar isso? Para o futuro, eu acredito que é uma coisa que o mercado vai acabar exigindo, né? O mercado está exigindo isso. Como eu falei, é uma questão bastante abrangente. É. Então, a gente vai ter que ver como que os nossos processos vão se adaptar para atender esse tipo de exigência, né? Uhum. Agora é isso. Obrigada, Gione. Obrigada por ser assistido. A gente vai a gente vai voltar aqui a presente se for assistido. Não é legal que eu comecei o Brice? É grande, é grande, é grande, é grande. É muito grande, o método de produção é incrível. A gente completamente fascina por isso. Desde o método de montagem da placa, desde o processo de conduzir a matéria-prima para mostrar como, fazendo essa segunda tarefa do desafio, a gente realmente aprendeu como ser feito o telefone. Então, é uma coisa. A gente vai ter que ver a gente vai ter que ver